DJ LC Martins o BLAKE Dizem pê e por por riu pê ai sabe Cap Em cima da cama no quarto gelado, com a porta fechada ela pede que porra Pra quem disse que isso é problema meu Pega de sapo com a chareca Em cima da cama no quarto gelado, com a porta fechada ela pede que porra Pra quem disse que porra, 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 porra Em cima da cama no quarto gelado, com a porta fechada ela pede que porra Obrigado.